Semana passada você treinou na lateral direita, mas entrou em campo como volante, você é volante de origem, como é ficar mudando de posição na primeira rodada? Não tem problema nenhum, achei que ia atuar na direita para o Marquinhos, acabei no meio que é a minha posição e não teve problema nenhum. Leandro, após a vitória diante do Porto, o elenco do Náutico está mais confiante e ainda mais fortalecido para o jogo contra o Petrolina? Sem dúvida da consciência, acho que vem diante da vitória, cada vez o time vence, a confiança aumenta. E você vem à vontade na posição, inclusive com confiança do treinador também, porque veio indicado por Valdemar Lemos. Verdade, a confiança do treinador tem a tranquilidade de trabalhar melhor e fazer aquilo que você realmente gosta com tranquilidade. Leandro, você fez uma boa partida ali com o primeiro volante, mas esporadicamente o Valdemar te ajuda também na lateral, você já pensou em conversar com ele e pedir para concorrer uma vaga na sua função de origem? Cheguei sim, na verdade. Falei com ele que poderia contar comigo quando ele precisasse, eu tentei para ajudar, só que minha posição de origem é bom, ele sabe disso e inclusive me disse que a gente tem que estar preparado para desempenhar mais de uma função. Você já conhece muito bem a torcida e sabe que aqui a pressão é grande. O que você espera um comportamento mais calmo da torcida dentro de uma boa estreia que vocês tiveram? Sem dúvida. Com a vitória, a torcida vai ficar mais tranquila e sentir o botinho. Isso vai nos dar tranquilidade na hora da partida. Bom, Leandro, e o que vai mudar de jogar em casa contra o time sertanejo que venceu na rodada, mas não é tão conhecido, tão badalado assim? A nossa postura tem que ser diferente, pegando dentro de cada com a nossa torcida, de parte para cima, para conseguir o nosso resultado positivo. Leandro, você espera que vai ser um jogo mais difícil que o primeiro, apesar do primeiro ter sido fora, ou não? Acho que sim, todo jogo é difícil, né? Vamos ficar com uma partida muito importante. No tempo com esse time do Petrolina, acho que acredito que seja uma partida bem difícil. Leandro, essa tua condição de poder jogar na direita ou jogar no meio, de alguma maneira te deixa com uma interrogação, muda alguma coisa? Você ir para a concentração sabendo que vai jogar numa determinada posição ou confuso se vai jogar numa ou outra? A gente já sabe que o Marquinho não vai jogar, mas fica a pendência do Dermay. Pode ser o João ou pode ser você na direita, você pode continuar no meio. Isso te deixa um tanto quanto confuso? Como é que fica a sua cabeça na concentração sem saber em que posição você vai jogar? Confuso a gente fica até a hora da prevenção, mas, independente disso, acho que a gente tem que estar preparado no treinamento para quando chegar a hora, estar disposto a realizar a função que o professor dá. Muitos jogadores costumam pensar no jogo, pensar no que eles vão fazer no jogo durante um tempo de descanso, de concentração. Mas como é que fica para você pensar em como jogar na lateral e como jogar no meio de campo ao mesmo tempo? Ou você prefere não pensar no jogo até a hora do jogo? Não, eu penso muito antes do jogo, na semana do trabalho, a chegar na hora, ainda ter o que fazer, né? A ter muito dor na cabeça, o que fazer, o que trabalhar. Estou bem tranquilo com o mundo, o que vai acontecer dependendo do baldeiro. Jogar na direita é muito diferente do que jogar no volante? Acho que sim, acho que mais, mais, não sei. Ainda não joguei na lateral, vamos ver. É a primeira vez que você joga no volante? É a primeira vez. Pronto? Obrigada.